Covil Urbano apresenta 10 coisas assustadoras encontradas no Google Maps A cena do crime de Richmond Essa foto foi encontrada no Google Maps em 2009 Enquanto as coordenadas ainda estavam disponíveis Foi tirada ao longo dos trilhos da ferrovia na Sunford Avenue em Richmond, na Califórnia Nessa foto você pode ver uma vítima deitada no chão com vários policiais próximos Era um menino de 14 anos chamado Kevin Pereira Infelizmente o assassinato ainda não foi resolvido depois que a foto se tornou viral Aliás o Google a substituiu por respeito a família da vítima A plataforma concordou que essa família em luto não precisava de um lembrete constante da morte de seu filho Infelizmente nenhuma outra foto foi tirada durante o crime que pudesse ter ajudado a encontrar os assassinos Um crime sem solução Blood Lake ou Lago de Sangue É incrível e um pouco assustador Esse lago de aparência estranha foi descoberto no Google Maps em 2007 É localizado perto de Sadr City no Iraque Existem algumas teorias sobre o porquê esse lago parece ser de puro sangue, de cor vermelha Algumas pessoas dizem que é porque existe lá por perto um matadouro de animais E que deságua nesse lugar Outras teorias sugerem que a cor é devido a poluição e água de esgoto ou até mesmo a processos de tratamento da água Depois que essa foto se tornou viral Para fazer essa água parar de ter a cor vermelha o sangue Algo foi feito imediatamente Um mistério Cena do crime em Almir Descoberta em 2013 no Google Maps Essa foto foi tirada perto de um lago na cidade de Almir na Holanda Nessa imagem parece que vemos um cadáver sangrento sendo arrastado pelo pier até a água Pessoas que descobriram essa foto ficaram tão preocupados que entraram em contato com a polícia Mas o problema é que essa imagem havia sido tirada uns 2, 3 anos antes da denúncia Portanto a polícia não poderia fazer muita investigação No entanto após analisarem a foto de perto Concluiu-se que se tratava de um homem e seu cachorro Molhados deixando um rastro de água pelo pier Após saírem da água Muitas pessoas já estavam super preocupadas e desesperadas com o fato de terem testemunhado um assassinato Mas de fato você pode ver o homem e o cachorro dele se der um zoom na imagem E perceber o que realmente aconteceu A igreja com forma de pênis Bom, essa é uma foto muito perturbadora Considerando que na verdade é o telhado de uma igreja A igreja da ciência cristã de Illinois Quando você está no chão olhando para o prédio Parece uma igreja normal O arquiteto que projetou essa igreja Pretendia que o prédio contornasse uma grande árvore que ficava na propriedade Para que eles não precisassem cortá-la Mas o que pode parecer normal Visto do chão Quando se vê de cima acaba sendo, digamos, um tanto quanto constrangedor Badlands Guardian Foi uma das primeiras descobertas no Google Maps Lá por 2006 Fiquei em Medicine Hat, Alberta, Canadá A figura foi criada por uma erosão É uma forma que tem algumas centenas de anos E foi criada sim em qualquer intervenção humana Se você vê bem de perto, parece que o guardião está usando fones de ouvido Isso é porque eles criaram uma estrada no local Que leva até um poço de petróleo Considerando que essas montanhas não foram feitas pelo homem É algo muito estranho e ao mesmo tempo muito bonito A fase de Jesus Cristo Essa foto foi encontrada no Google Maps na Hungria É uma foto que vista de cima parece normal No entanto, se você começa a se aproximar e olhar de perto Você pode ver o rosto de Jesus Cristo É realmente incrível Fanáticos religiosos em todo o mundo Acreditam que é um sinal De que ele vai ser ressuscitado novamente Desde que essa foto foi descoberta Cada vez mais pessoas estão visitando essa área Pois acreditam ser uma terra santa A base marinha da suástica Quando você está dirigindo ou caminhando por perto da marinha dos Estados Unidos E vê uma base na Califórnia Você pensaria que é apenas uma base comum da marinha Agora, se você olhar de cima no Google Maps Verá o que parece ser uma suástica Isso acontece de acordo com a marinha dos Estados Unidos Devido à forma que os edifícios estão posicionados, construídos no terreno E dizem eles que não há razões antissemitas para se preocupar O homem nu Essa foto foi vista pelo Google Maps Street View Aquele que você vê pela visão da rua E é realmente perturbadora Muito perturbadora A foto foi tirada em Mannheim No sudoeste da Alemanha Nessa imagem Você pode ver um homem nu Saindo do porta-malas de um Mercedes E no chão, perto desse carro Um cachorro que está dormindo Ou um morto Karanguesila Essa foto foi tirada em Kent Harbor No Reino Unido Nela nós vemos, perto de um pier Aquilo que parece ser um caranguejo gigantesco Até pode mudar a maneira de vermos esses bichos Quando encontramos na praia Será que existe uma grande mãe ou um grande pai Esperando por eles no oceano? Mas, na verdade, tudo leva a crer que esse não é um caranguejo gigante de verdade E é apenas uma movimentação da areia com o vento e a água Que criou essa figura misteriosa O coelho aleatório Pois essa foto foi descoberta no Google Maps em Piemonte, Itália Tem mais de 200 pés de comprimento É um coelho de malha colocado aleatoriamente no solo Quem colocou um coelho desse tamanho nesse terreno na Itália ainda é desconhecido O que faz dessa imagem um ótimo mistério Para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no Covil Urbano Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima